E a gente começa o programa falando de saúde. Bom, aqui conosco o doutor Ricardo Nascimento, ginecologista. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito obrigada pela participação aqui no programa pela primeira vez. Muito obrigado. Doutor, nossos temas hoje muito importantes. As mulheres com certeza já estão ligadas aí na nossa programação. Pílulas anticoncepcionais e endometriose que gera muitas dúvidas. Para a gente começar falando sobre as pílulas. Tem uma série de perguntas aqui enviadas pelas nossas telespectadoras. Para começar, aumenta a TPM o uso de pílulas anticoncepcionais? Na realidade existem algumas pílulas anticoncepcionais, uma determinada marca no mercado, que ela pelo contrário reduz a TPM. É que nós temos que dividir a TPM em dois canais, dois caminhos. Aqueles sintomas mais orgânicos, inchaço abdominal, cólicas, desconforto, dor de cabeça e os sintomas relacionados ao humor. Que esses são perigosos porque muitas vezes geram intercorrências interpessoais, atritos interpessoais. Os homens geralmente têm até medo, né? Dessa fase das mulheres. Eu vi uma entrevista uma vez que um rapaz disse que ele ficava bem quietinho. Com certeza. E a pílula pode engordar? Outra preocupação sempre das mulheres. Eu sempre brinco que a única coisa que engorda é comida. Mas algumas pílulas podem modificar o apetite da pessoa, trazer mais vontade de comer. E muito interessante é porque essa vontade de comer, ela vai para o lado dos carboidratos. Doces, aquele docinho que de tarde não comia, aquele salgadinho que de tarde não comia. Pois é, mas por que essa vontade de comer doces, então, que acaba aumentando durante o período menstrual? Se pensa que seja aí por uma outra razão não relacionada à pílula. A pílula, ela está ligada à progesterona, que é um dos, ao progestágeno, que é um dos componentes da pílula e que dá esse apetite, dá essa sensação de fome. Já durante o período menstrual, seria a falta de uma substância cerebral, um neurotransmissor, que é a serotonina e que faz com que haja essa modificação do apetite. Agora, outro questionamento aí de, não só de mulheres, mas dos casais. Qual é a eficácia, a segurança da pílula anticoncepcional? Em que casos ela pode falhar? Quase total, quase total. A segurança das pílulas hoje se aproxima de 99,5% até mais. A taxa de falha é de aproximadamente 1%, digamos. E aí tem uma falha do método, que nada é perfeito, e tem uma falha da usuária de pílula. A principal causa de falha... É a mulher. É como um acidente de carro, uma grande parte, nós somos os culpados, né? Então, a pílula, ela tem que ser tomada de acordo com aquilo que é indicado na receita. Qualquer fuga faz com que baixe a quantidade de medicamento no organismo e ela passa a falhar. Por exemplo, se o intervalo terminado é uma cartela, para começar outra é de 7 dias, e a pessoa esquece. Foi viajar, esqueceu e começa no oitavo, nono, décimo dia a outra cartela, ela já aumentou o intervalo entre as duas. E isso é uma das principais causas de falha. E a outra é esquecimento. No caso de tomar algum medicamento, outro medicamento junto, isso pode interferir também? Existe uma lista muito grande de medicamentos que estaria envolvida com isso. Mas, na realidade, nós hoje temos praticamente um antibiótico que é pouco usado, que é a rifampicina, e o outro é a grisilfulvina. E serve para quê? A rifampicina é utilizada, e isso é importante, naquelas pessoas que têm meningite e meningoccemia. Em alguns casos mais raros. A grisilfulvina, que é um antifúngico, que é usado para fungos na unha. E alguns medicamentos para epilepsia também baixam a quantidade de medicamento no sangue e podem levar a falha. No caso de vômito ou diarreia, vômito quantas horas depois de ter ingerido o medicamento? Duas horas. Duas horas. E diarreia tem que ser uma diarreia severa. Entendi. E naquelas cartelas em que você toma 28 dias? Depende. E pode demorar quanto tempo para iniciar? Tem que começar imediato a próxima cartela? Ou seja, o uso contínuo? O importante é sempre seguir aquilo que está na bula do medicamento. Então nós temos pílulas de 21 para 7, 24 para 4, 28 que toma sempre, 28 que tem duas pílulazinhas que são só placebo, uma farinhazinha só para que desça a menstruação. Então tem várias maneiras de veicular a pílula anticoncepcional. O importante é orientação médica constante por causa dos fatores de risco e orientação médica da maneira correta de tomar. Doutor, muitas mulheres esquecem realmente um dia de tomar o anticoncepcional e aí vão lá no próximo dia e tomam dois. Isso pode tranquilamente ou é um erro muito grave? Pode. O correto é assim, esqueceu de tomar a pílula, toma na hora que lembrar. E depois à noite, toma aquela da noite ou aquela do horário que a pessoa toma. Não precisa tomar as duas juntas? Se percebeu que esqueceu, toma as duas juntas. Se só percebeu naquela hora, correto? Agora, dois dias, três dias, já não tem mais valor como método anticoncepcional. Somente no outro dia, então passou disso, não dá mais. Passou disso, ali está uma das causas de falha. Se for ler na bula, na realidade é 12 horas. É aceitável até 24 horas, mas o correto seria não passar de vez. Mas assim, o índice de mulheres que acabam engravidando por essas 12 horas aí, para ter passado de 12 horas, é bem pequeno, né? É, mas a gente dizer que é pequeno, a gente diz para os outros, quando é para nós é grande. É verdade. Então tem que tomar cuidado. Doutor Ricardo, e trocar o anticoncepcional? Também é algo muito comum, né? Muitas mulheres não se adaptam com alguns anticoncepcionais e aí vão mudando até encontrar aquele que tem uns efeitos colaterais. Dois conceitos importantes aí, né? O primeiro é assim, existe um tempo de adaptação. Tem que usar durante um determinado período, dois meses, três meses, quatro meses, é variável de mulher para mulher, até se adaptar. E a troca, se for trocar, no momento que for trocar, a outra cartela, aquela que foi trocada por um outro medicamento, ela começa como se fosse a primeira da vida, no primeiro dia da menstruação. Para que ela já iniba desde o primeiro dia. Entendi. E pode acontecer sangramento ou outros sintomas desagradáveis aí pela troca? Não só pela troca. Toda pessoa que vai iniciar uma pílula anticoncepcional, ela tem que ser avisada de que ela pode ter até 35% de pequenos sangramentos, que são chamados escapes, durante os primeiros meses de uso. Bem, doutor, além das pílulas que a gente toma, né, vioral, tem também aquele adesivo que é usado, né, na pele. E o que mais que tem de novidade? O que tem, assim, são tentativas de modernizar aquela tomada diária. Ao invés de tomar todos os dias, a gente pode colar e troca uma vez por semana só. Então, isso é mais confortável para a mulher moderna. Tem um anel que coloca na vagina e que deixa três semanas dentro da vagina, como se fosse uma caixinha de 21 comprimidos, que ela simplesmente... A mulher mesmo retira. Ela mesmo coloca e ela mesmo retira. Mas, e durante a relação sexual, não pode sair dali? Poder pode, mas é raro. É raro? É raro. Se sair, coloca de novo. É um método seguro, então? Sim, é um método muito seguro. Tem a mesma segurança de uma pílula anticoncepcional. Todos eles. Na realidade, isso é engenharia acoplada à medicina. São maneiras diferentes de veicular aqueles hormônios, de colocar aqueles hormônios que a pessoa ingere. Ao invés de ingerir, cola, coloca embaixo do braço, implanta embaixo do braço, coloca no útero. E o Dio, em que situações você como ginecologista indica, doutor? O planejamento familiar, a anticoncepção, de uma maneira geral, ela tem um princípio que é um pouco diferente da receita médica. Ela é sempre um acordo entre as partes. Sempre nós negociamos com o nosso cliente aquilo que é bom para ele. Nem sempre o que eu penso que é o melhor é aquilo que a pessoa vai gostar. Eu posso receitar uma camisinha para um homem e ele dizer eu não uso, que é uma coisa errada, mas existe. E aí o método vai falhar, a pessoa vai engravidar. Então é sempre interessante que haja um acordo para que se diga, ó, esse método tem essa vantagem, esse tem essa, esse tem essa, e a pessoa faça uma escolha. O ideal seria que sempre o casal escolhesse. Mas normalmente quem vai à consulta é a mulher. Agora, existe uma certa polêmica aí sobre o uso dos anticoncepcionais. Alguns médicos orientando que usem sim, porque pode prevenir doenças, outros que têm muito mais efeitos colaterais do que uma própria vantagem em si para a mulher. Qual é a sua visão sobre isso? O risco maior sempre é a gravidez. Qual o risco dos métodos anticoncepcionais? É a trombose. A trombose são aquelas, é, a coagulação do sangue dentro das veias. As principais são de pernas, de membros inferiores. Então, o médico tem que estar sempre atento se essa mulher, essa moça que vai usar o anticoncepcional, se ela tem fatores de risco para isso. Um dos grandes fatores de risco para a trombose é fumar. Fumar e usar anticoncepcional não é uma boa coisa. Então, excluídos os fatores de risco, a pílula é um medicamento espetacular. O risco de trombose que ela proporciona é menor do que o risco de trombose que uma gravidez proporciona. Então, é sempre mais seguro, mas sempre nós temos que estar contrabalançando. Mas a pílula, ela pode também prevenir que doenças? Por exemplo, a endometriose, que nós vamos comentar daqui a pouco. A endometriose se beneficia demais do tratamento da endometriose. Hoje, tem quase como primeira linha de escolha as pílulas anticoncepcionais, porque elas diminuem dor, diminuem a quantidade de menstruação, diminuem as cólicas, reduzem a endometriose. Então, tem uma série de vantagens. Com cuidado, com boa indicação, são espetaculares. Agora, vamos para a parte mais ruim, digamos assim, né? Menos, a que não somente mostra os benefícios. Tem também efeitos colaterais, né? Isso aí, os médicos sempre falam quando a paciente procura para fazer uso desses medicamentos. Quais são esses efeitos, doutor? Exato. E uma coisa importante, né? É que quando haja a prescrição da pílula, que seja explicado e que a pessoa também pergunte, né? O telespectador também pergunta para o médico, né? Assim, o que eu posso esperar dessa pílula? Que tipo de efeitos colaterais eu posso esperar dessa pílula? Porque o que elas promovem normalmente? Tonturas, dor de cabeça, inchaço nas pernas, aumento do apetite, né? Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso tende a desaparecer com o uso. Pode demorar quanto tempo para desaparecer esses sintomas? Pode não dar. Eu tive uma paciente que disse para mim, doutor Ricardo, a sua pílula não faz efeito. Eu disse, por quê? Porque eu não senti nada. Pode não dar nada e pode durar dois meses, três meses, quatro meses, mas vai haver uma adaptação. Isso passa. Quanto tempo é necessário, então, para fazer essa adaptação antes que mude o método ou a pílula? Eu acho que esse é um conceito importante. Não adianta usar um mês e trocar, usar outro mês e trocar. Tem que adaptar, tem que esperar, tem que ter um pouquinho de calma e muito cuidado com a comida. Pois colocar a culpa aí na pílula não adianta, né? Em relação ao horário, a gente também escuta que deve ser tomada no mesmo horário. Só que é difícil, quem não coloca ali no celular, né, para despertar, geralmente não toma, não segue isso à risca. O importante é que seja no mesmo período, para que haja uma redução também do esquecimento. Manhã, tarde ou noite, é isso? Exatamente. E ligado a um hábito da pessoa. Por exemplo, à noite, para quem tem o hábito de à noite tomar algum medicamento, todos nós escovamos os dentes, etc. Então, ligado a alguma coisa que não esqueça, principalmente no início. Depois se torna um hábito aí, mas pode ser de manhã, de tarde, de noite, ao meio dia, não importa. Bom, antes de falarmos de endometriose, eu quero fazer uma pergunta sobre a pílula do dia seguinte, né? Quem nunca ouviu falar. Doutor, é verdade que a pílula equivale a uma cartela de anticoncepcional? É, porque na realidade, ela precisa ter uma dose alta para que ela faça uma inibição da ovulação, para que iniba a liberação do folículo, que poderia ser fecundado inadvertidamente, nesse caso, por um espermatozoide. Então, ela tem que ter uma dose alta para que ela faça um efeito imediato, porque ela é do dia seguinte. Essa é uma pílula que eu sempre digo que não deveria ser usada. Por quê? Porque ela representa que alguma coisa falhou no relacionamento daquele casal. Ou foi uma coisa súbita, ou falhou o método, rompeu a camisinha, que é por má colocação, isso tem que ser dito. Ou, nos casos aí, sim, de violência sexual, quando ela tem que ser usada para impedir uma gravidez aí por violência sexual. Quer dizer que a parte hormonal da mulher fica muito alterada, então, após a injeção dessa pílula? Felizmente, não tanto. Não tanto? Felizmente, não tanto. Hoje, já existem produtos de dose única, onde o efeito colateral, embora a dose alta, o efeito colateral não é tão grande, e o impacto metabólico, o impacto na pessoa não é tão grande. Mas, ideal é que se tivesse um método de uso seguro e perene, e que não precisasse a pílula do dia seguinte. Mas, tem algum risco no uso mais seguido, mais frequente dessa pílula? É sempre uma dose alta. Então, por exemplo, tu pode aumentar o risco de trombose, o risco de mal-estar. Elas podem dar náuseas, dar vômitos. Uma indicação é que seja usada somente em último caso. O ideal seria só naquelas mulheres que sofrem uma violência sexual e que as outras todas estivessem com a sua anticoncepção bem organizada. Já que o doutor Ricardo falou há pouco que um dos principais tratamentos para a endometriose é a pílula anticoncepcional, agora a gente vai entender um pouco melhor esta doença. A endometriose é a principal causa de infertilidade nas mulheres aqui do Brasil. E o doutor, número alto então, hein? É, na realidade, existem algumas causas. Existem três causas principais de infertilidade, que são os fatores masculinos ligados ao esperma, ao espermatozoide, ligados às tubas uterinas, e aí entra muito a endometriose como causa de obstrução das tubas uterinas, e as questões de ovulação, de óvulo, de ovário, que podem estar ligadas à endometriose ou não. Então a endometriose é uma coisa que eu sempre digo que ela é o quarto fator. Se espermatozoides estão normais, tubas estão normais, ovários estão normais, pensa em endometriose, porque ela pode ser uma causa. E ela tanto pode dar dor pélvica menstrual forte, incapacitante, que leva a mulher a se ausentar do trabalho, a não conseguir ter relação sexual, não conseguir fazer os seus trabalhos diários, como pode ela não dar sintoma nenhum. Em 10% das mulheres ela é absolutamente assintomática. Pode demorar até 12 anos para ser diagnosticada. Porque ela é uma doença muito confundida com a cólica menstrual normal, e às vezes ela também não dá sintoma. E aí a mulher vai tentar engravidar, o casal vai tentar engravidar, e a gravidez não vem, e não vem, e não vem, e não vem. E pode ser tarde demais. E está ali a endometriose. Aumenta o fluxo também, doutor? Além da cólica? Não é uma constante, mas é uma queixa frequente. A gente tem uma foto aí para mostrar, Diego, por favor, como é que funciona. Isso. Aquilo ali é uma pélvica feminina, como se fosse uma pessoa cortada ao meio e vista de lado. Então, se nós olharmos o lado de cá, nós estamos vendo aqui a barriga, e atrás nós estamos vendo as nádegas. Na minha direita, a barriga, e na minha esquerda, as nádegas. E vemos três órgãos pélvicos, que é a bexiga, que é o primeiro redondinho de baixo, o útero. E do útero, o útero tem uma camada interna que se chama endométrio. Endo dentro, metros útero, do grego. O doutor Dimitro está aqui. E esse endométrio, ele sai pelas trompas e vai se espalhando dentro da barriga. Se vocês olharem, tem alguns pontos mais escuros, perto do intestino, na concavidade abdominal, em cima do útero, em cima dos ovários, inclusive em cima dos intestinos, como se fossem implantes de células. E aquilo ali forma verdadeira colônia de células que vai crescendo. E isso provoca uma reação imunológica dentro do abdômen, uma reação inflamatória, que não é como o pus, como essas coisas que a gente vê quando a gente se machuca. É uma reação imunológica e que provoca dor, porque libera substâncias que provocam dor, e provoca infertilidade, embora ainda não seja muito conhecido por quê. Mas se pensa que essa reação imunológica é que causa a incapacidade do espermatozoide fecundar o óvulo, ou do óvulo receber o espermatozoide, que alguma coisa misteriosa acontece ali que a imunologia não conseguiu explicar ainda. Então pode ser difícil de diagnosticar, mas qual é o tratamento, doutor? Como é que é? O diagnóstico é feito pelas queixas, normalmente de dor, ou infertilidade. E a única maneira correta, cabal, gold standard, ou padrão ouro, como é chamado, para diagnosticar a endometriose, é fazer uma videolaparoscopia. Fazer um furinho no umbigo, colocar um laparoscópio, que é um aparelho, como se fosse uma câmera de vídeo dentro do abdômen, e olhar lá dentro e dizer, temos focos de endometriose, vamos cauterizá-los, vamos retirá-los. Isso diminui a quantidade de doença. E aí nós podemos acrescentar medicamentos, que são medicamentos que param a menstruação, pílulas anticoncepcionais que diminuem a menstruação. Tudo isso é tratamento para a endometriose. Pode desencadear outros problemas de saúde a endometriose? Quando ela comete outros órgãos, ela pode provocar. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente um caso de endometriose umbilical. Essa moça, cada vez que ela menstruava, ela perdia sangue pelo umbigo também. Como se ela menstruasse pelo umbigo. Uma outra coisa, nós operamos agora, outro dia, com o doutor Eduardo Schmidt, e com o doutor Danton também, é endometriose intestinal. Chega a causar a verdadeira obstrução do intestino. Tem que retirar a endometriose dali e acoplar o intestino novamente. Uma cirurgia imensa, uma cirurgia muito grande. Então, para que as nossas telespectadoras fiquem mais atentas e procurem aí um médico especialista, sangramento em excesso, dor semelhante à cólica, o que mais, doutor? O característico é a dor menstrual, tipo cólica. Que não passa nunca, ou seja, toda a menstruação é igual, é isso? E que ela vai se intensificando, vai se tornando cada vez mais forte com o tempo e vai aumentando o seu intervalo de duração. Então, no começo, a pergunta que eu faço assim, a dor hoje está pior do que no ano passado? Ah, tá, doutor. No ano passado durava um dia, agora dura cinco. Entendi. Ou dá uma nota, assim, para a dor e aí... Claro, era dois, né? Vamos dizer, de zero a dez, que é a escala visual analógica, né? Tu diria, não, a minha dor era dois e hoje ela é oito. Então, é mais fácil. Já mudou. E aí, também, a infertilidade, né? E a infertilidade, muitas vezes não aparece, está ali e a pessoa tenta engravidar. Muito obrigada, doutor Ricardo Nascimento, por ter aqui uma aula sobre métodos contraceptivos e também endometriose. Prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado, prazer foi meu, muito obrigado a todos. Obrigada. Esse foi o nosso quadro de saúde.